Muito bem, neste vídeo nós vamos falar sobre o Zodíaco. É uma história real que inspirou muitos filmes e livros e também trouxe muitas reflexões sobre a narrativa jornalística em um período em que o impresso estava em alta e a interatividade entre o público e a emissora ainda eram por canais analógicos. Zodíaco é o apelido que deu a si mesmo e foi considerado um dos matadores em série mais famosos do mundo e um dos maiores mistérios policiais, porque até hoje a real identidade de Zodíaco permanece desconhecida. Ele é o responsável por seis mortes ocorridas na Califórnia, nos Estados Unidos, no final da década de 60. Ele se comunicava por meio de cartas cheias de enigmas que enviava jornais locais ameaçando matar mais pessoas se os jornais não as publicassem. Aqui o assassino de dois adolescentes no Natal passado em Lake Herman e a garota do 4 de julho perto do campo de golfe em Valerro. Para provar que eu os matei, eu vou relatar alguns fatos que só eu e a polícia sabemos. Natal, marca da munição Super X, dez tiros foram disparados. O rapaz foi baleado nas costas com os pés no chão. A garota... Pode continuar. Por favor. A garota foi baleada no lado direito com os pés para o oeste, 4 de julho. Fato. A garota estava usando calças de marca. O rapaz também foi baleado no joelho. Marca da munição era Western. Aqui tem parte de um código. As outras duas partes desse código estão sendo enviadas para os editores do Valerro Times e SF Examiner. Eu quero que publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está a minha identidade. Se não publicar esse código até a tarde de sexta-feira, primeira sexta de agosto de 69, eu farei uma chacina na sexta-feira à noite. Eu passarei todo o fim de semana matando pessoas sozinhas na noite e continuarei matando até até ter matado 12 pessoas no fim de semana. Não está assinado, só tem um símbolo. As investigações policiais a respeito dele têm uma lista de mais de 2.500 suspeitos, todos já investigados pela polícia. Devido a sua popularidade, muita gente chegou a se entregar à polícia dizendo ser o criminoso, mas o verdadeiro zodiaco ainda não foi capturado. E tudo o que se sabe sobre a aparência dele é um retrato falado feito com a descrição das duas únicas vítimas que sobreviveram aos seus ataques. Ela estava no acostamento. Fez sinal para mim. O que aconteceu com ela? Ela disse que saltou de um carro. Encontrei ela assim. O que houve? Por favor, ele disse... Vai ficar tudo bem. Ele tentou me matar. O meu bebê... Onde está o bebê dela? Não tinha bebê nenhum quando eu parei. Cadê o seu bebê? Meu Deus. Escondeu o bebê? Por causa dele voltar. Outro assassinato promovido por zodiaco foi o casal David e Barry. Ao estacionarem o carro em um lugar conhecido por atrair casais apaixonados, lá atirou cinco vezes contra Barry, enquanto ele estava saindo do carro. Depois, zodiaco atirou na cabeça de David. Um outro casal também foi atacado quando estavam em um vilarejo. E dessa vez, zodiaco esfaqueou os dois repetidas vezes. A moça não resistiu aos ataques e morreu dois dias depois, mas o namorado, Brian, sobreviveu. No caso de Brian, zodiaco deixou um bilhete informando as datas dos assassinatos anteriores, como uma forma de comprovar a sua identidade. Os dois sobreviventes ajudaram a polícia a criar um retrato falado do assassino, que foi descrito como um homem branco, robusto, de cabelo curto, castanho e usava óculos. As vítimas afirmaram que também, durante os ataques, zodiaco usava uma espécie de capa. Além disso, o assassino escreveu uma mensagem codificada que dividiu em várias partes. Cada uma delas foi enviada a um jornal diferente. A mensagem era clara. Se os jornais não publicassem os códigos em seus impressos, haveria mais pessoas assassinadas. Mulher diz que o assassino do zodiaco a capturou. Aqui é o zodiaco falando. A propósito, já decifraram o último código que eu mandei? Eu estou curioso para saber quanto dinheiro vocês estão oferecendo pela minha cabeça. Espero que não pensem que fui eu que matei aquele policial com uma bomba no distrito, embora eu tenha falado de matar crianças com uma. Isso não seria certo. Aqui é o zodiaco falando. Eu gostaria de ver alguns bótons do zodiaco pela cidade. Todos têm bótons como paz, poder negro, Melvin como cororoba, etc. Eu ficaria muito contente se vissem muitas pessoas usando o meu bótom. Por favor, nada de vulgaridade. Aqui é o zodiaco falando. Eu atirei num homem sentado no carro, parado, com uma .38. Zodíaco 12, Polícia de São Francisco Zero. O mapa junto com isso dirá a vocês onde a bomba está armada. Vocês têm até o outono para achar. A carta foi finalizada com um símbolo estranho, que acabou virando uma espécie de brasão do assassino. O conteúdo das mensagens codificadas decifradas, através do método de análise de frequência, com a ajuda de um especialista, revelava detalhes perturbadores na mente do psicopata zodíaco, que afirmou que gostava de matar pessoas porque isso é tão divertido. E revelou ainda acreditar que suas vítimas se tornariam seus escravos depois que eles morressem também. Quem decifrou? Um professor de história e a esposa dele em Salinas. Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que caçar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. É a coisa que me dá a experiência mais eletrizante. É ainda melhor do que ejacular com uma garota. A melhor parte disso é que quando morrer eu renascerei no paraíso e aqueles que eu tiver matado se tornarão meus escravos. Eu não direi o meu nome porque vocês tentarão me pegar ou me impedir de reunir escravos para o meu pós-vida. É, eu acho que nosso amigo é meio Lelé da Cuca. Outra vítima do psicopata foi um motorista de táxi que levou um tiro no dia 11 de outubro de 1969. Dois dias depois, Zodíaco enviou uma outra carta dizendo que havia realmente matado o taxista e que estava preparado para um ataque de bomba em um ônibus escolar para matar várias crianças ao mesmo tempo. Felizmente, essa promessa acabou não sendo cumprida. Ele confirma as mortes em Valejo e Napa. Está piorando. Como assim está piorando? Leia o resto. Estudantes dão um bom alvo. Acho que vou matar todos os alunos em algum ônibus numa manhã dessas. Vou atirar no pneu da frente e depois eliminar as crianças quando começarem a sair. Meu Deus, quem cuida dos ônibus escolares? Desde que o caso foi divulgado, muitos policiais, detetives, jornalistas e curiosos começaram a investigar a história por conta própria. Isso acabou gerando uma série de discussões e especulações a respeito do terrível assassino. Não apenas nos Estados Unidos, mas em diversas partes do mundo há pessoas até hoje dedicadas a estudar este caso. Muitos livros e filmes já foram publicados em cima da história de Zodíaco. Em especial, o filme lançado em 2007, no qual o diretor David Fincher passou mais de um ano fazendo a sua própria investigação sobre os assassinatos do Zodíaco e descobriu em sua pesquisa que algumas cartas do assassino não haviam passado pelos exames de DNA. A história do Zodíaco é enigmática e até hoje é caso de estudo nas faculdades de Direito e Jornalismo nos Estados Unidos.